Os dois times pra você que se liga com a gente, começando com o time da casa, a equipe da Açoeva. Açoeva escalada pelo técnico Morruga, vem com o Kelvin, um goleiro número 22. 2 para Boni, 13 Valdim, 16 Pedrinho e 7 para Ian Lucas. Escalando pra você agora a equipe do Juventude. O técnico Lucas Chioro manda a quadra, um bigode, 13 Chico, 16 Riquelme, 15 Guilherme Salada e 87 Lucas Freitas. Uniforme na cor verde, uniforme na cor amarela para o Juventude AG de Dourados, Mato Grosso do Sul. Tá valendo pra você que é fã de futsal, melhor futsal do mundo, a Liga Nacional de Futsal. Você vem comigo, Guilherme Maia, com o Paulinho japonês, salvo Ivasso. E a gente vê, né, o Juventude AG diminuindo, né, as linhas para que a bola não entre com tanta facilidade ali no Igor. E aí quando a bola entrar, as linhas estão mais próximas, né? Olha o chute, a bola parte no Duda Belo e entra! Gol! Gol do Juventude! Abrindo o placar, a equipe de Dourados, o chute cruzado do Joãozinho. A bola bateu ali no goleirão Kelvin, não conseguiu afastar a defesa da Sueva com o Duda Belo. E a bola entrou, abre o placar o Juventude. Um para o Juventude, zero para a Sueva. A equipe do Juventude. Bola rolada, recuperação do Maninho, bola fica viva, abertura na direita. Olha o cruzamento, no segundo pau, gol! Gol! Gol do Juventude! É mais um da equipe do Mato Grosso do Sul. Saiu na cobrança de falta. A equipe do Juventude ficou com a bola, o cruzamento no segundo pau. Apareceu ele, Riquelme, para fazer o segundo do Juventude. Dois para o Juventude, zero para a Sueva. Riquelme! A jogada ensaiada, né, vamos escutar o Murruga. De novo o gol do Riquelme para você, o Murruga leva. E a equipe do Juventude está marcando no quadrante, mas o Boni espaçou, né, recebeu a bola quase lá na linha de fundo, né. A equipe do Juventude tem que acompanhar esse jogador até o final. Sobrou essa bola, o chute! Gol! Gol da Asoeva! Boni! Subiu a marcação a Asoeva, apertou, a bola sobrou para o Boni. Aí ele estufa a rede, comemora Boni, comemora a Asoeva, o primeiro gol da equipe da casa. Dois para o Juventude, um para a Asoeva. Boni! Ali o Valdim foi muito malandro, né, porque o Joãozinho, quando vai conduzir a bola, o Valdim já está... Esse domingão. Dá a saída de bola a Asoeva, está valendo para você que é fã de futsal. Segundo tempo de até aqui, dois, Juventude, um para a equipe da Asoeva. A Asoeva vai buscar o empate. A Asoeva quer manter esse resultado de vitória, que seria excelente para a equipe de Dourados. Olha o cruzamento, o bora passa para todo mundo, sobrou para o chute, fez a defesa, bigode, uma, duas vezes, bigode, três vezes, bigode! Espetacular o goleirão do Juventude. Dois e vinte e um, bala lançada, bom, no toque de cabeça. Opa, canetinha bonita! O Kelvin faz a defesa. Nessa formação da equipe do Juventude, né, tem jogadores com mais facilidade de drible, né, o Lucas Freitas. Olha a bola, sobrou! Gol! Gol do Juventude! Vol da frente, a equipe do Mato Grosso do Sul, saiu o goleirado, a Asoeva. Aí o Juventude não perdoou, foi espeto demais o Riquelme, roubou a bola e tocou para o fundo do gol. Três para o Juventude, dois para a Asoeva. Riquelme! Riquelme muito bem, né, bem na pressão, como a gente tinha falado, essa primeira formação do Juventude. Juventude. Então, chute, o gol! Gol! Gol do Juventude! Jogada bonita, hein, jogada bem trabalhada. Você viu o chute em cima da marcação, a bola sobrou. Um chute cruzado, estava lá para conferir, no segundo pau, o Du. Quatro para a equipe do Juventude, dois a Asoeva. Du! Mais uma vez, um chute cruzado, né, Gui? A gente tem falado isso aqui bastante, desde o início da transmissão. E a gente vê a facilidade do Lucas Freitas, né, um jogador ambidestro, né, agora caiu do outro lado. O Du trouxe o Kielme para auxiliar, né, para de repente abrir um outro tipo de espaço, já que a equipe está tão baixa e tão fechada. A abertura na direita, essa bola passou e vai para o gol! Gol da Asoeva! O terceiro gol da equipe de Venâncio Ares. Teve paciência, trabalhou. Kelvin fez a abertura e o toque para o fundo do gol do Pedrinho. Bola desviou e entrou o Pedrinho. Quatro, Juventude. Três, Asoeva. Pedrinho! Bola no canto baixo ali do bigode, né, mas aquilo que a gente falou antes. Roda a bola a equipe da Asoeva. Valdinho. Cruzamento direto nas mãos do bigode. Está sem goleiro! Gol do Juventude! É gol de goleiro bigode! O risco do goleiro linha na equipe da Asoeva. Mas com o goleiro linha você não pode errar. Entregou nas mãos do bigode a equipe da Asoeva. O bigode foi sagaz. Viu que estava sem goleiro, mandou direto para o gol. Quinto gol do Juventude! Cinco, Juventude! Três, Asoeva. É gol de goleiro, é gol do bigode! É, essa bola do Pedrinho aqui, Gui, quando a bola vem no fundo, essa bola não pode ir no primeiro. O jogo, quinto, quatro gols, a equipe da Asoeva. Pintou um chute, a bola vai para fora. Não, ele não poderia colocar essa bola mais para frente, né? A bola veio... Olha o sexto! Para matar o jogo! Gol do Juventude! Riquelme! Para decretar a vitória da equipe de Dourados. E que vitória da equipe do Juventude! Com o goleiro linha, chute do Lima, ele isolou. Olha como o bigode foi esperto, hein? Já pegou a bola, jogou lá na frente para o Riquelme. Ele deu uma casquinha na bola. Muito obrigado pela grande audiência, galera. Todo domingo um jogão para você aqui na TV Brasil. Doutora na esquerda, o chute! Gol da Asoeva! Para diminuir no placar, Boni! Seis, Juventude, quatro, Asoeva. Olha o Boni, foi passando ali, ó, de fininho nas costas da defesa. Um belíssimo passe do Ian Lucas. E o Boni bota lá dentro. É, o Gui, o Gui...